Mas uma vez que você sai, é muito difícil não ter o clãs. Davis no flanque, ele está no lado. TP vem, Faker olha para fazer o flanque! Faker! Odor vai para! E de novo, os combos estão limpos! O Hostile takeover está derrubado! Ele é muito bom! T1 não vai olhar para levar os survivors de vida. O velhão é demais! Mano! Ele é um protagonista demais, cara! Toma por sembrante. Isso já foi o período Kurar em torno. Na época... Vamos lá.